Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado. 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 ... 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 E aí 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 o 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 or Podcast למה? אז מסברים שיש שתי סוגים של ענבה יש ענבה הפנימית והענבה חיצונית ענבה פנימית זה שאני באמת יודע מה המעלות שלי מה שם חנן אותי לא שיהיה הוא לא כלום הוא כן שם נתן לו שם חנן אותו הוא יודע את המעלה שלו יש אחד הוא חכם הוא חכם הוא יודע שהוא חכם נכון? Agora, ele está chegando no coração O time é como eu posso dizer Porque ele está chamando Mas ele não consegue Intendê-me Você tem que você está ganhando Você está ganhando não é o que você vai tentar usar o que eu mando, você vai ao que eu mando. Então você está fazendo o que você vai ao que eu mando. Então você vai fazer também uma anhobe o chicanalho. Mas olha a anhobe o chicanalho? Não é ser o que ele não traz o que ele para o que ele ele mando. Então você vai no inspiration. Então aqui está ela a anhobe no braço. Então você é o almoço, a complexo era uma anhobe, Mas se ele tinha anhobe no braço, mas ele era uma anhobe no braço, Então nós estamos sempre na escutar, porque isso é o que você aprendeu ainda não tinha sentido, Mas não sei agora. Nós falamos sobre o que está acontecendo aqui. Não é verdade. Não é verdade. Mas em repartição ele já tinha um chacrado sua própria? Ele tinha simulado. Ele tinha que dizer que é isso. A doить da mala-tria você precisa passar. Também para acabar com o cumprante. Vocês precisavam de um cumprante Você não liga. Não sei o que é isso. Não. não! isso é o dinei melkão a senhora de se rever você você lhe quer bem, você é um filho seu filho e veja um filho um filho dizem o filho o filho não vai ter ele foi ele foi ele foi ele foi como desculpe ele foi ele foi ele foi queim ele foi ele foi não foi ele falou Mas estava sendo cair É seeking auso, onde estamos Não há ele Eu estou acrompando Eu estou procurando Eu estou procurando Eu oiba Então ele tem aqui Energia também E também Energia Escritor Você tem浮� mans Зlega Você tem o que é É que é assim A Lucha Um milagrafxo Essa é o floor Esse é o David Mlach. Esse é a excelência. Mas para mim ele vai se atistir, David Mlach? He é muito cheirão e tesbê-cô-t. Cheirão e tesbê-cô-t. Vocês sabem como vocês querem que você está me com toda a avaliação? Cheirão e tesbê-cô-t. Tem uma avaliação de Deus. O Senhor me fez. 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 E quer que eu tenha gostado agora. E ai tem agora. E tem uma avaliação corpónais. Tem uma avaliação. Tudo bem. E David não é nada mais. Frompiamento até tarde. Todos eles estão falando bem. O Senhor ao meu filho. O Senhor foi-pada para o seu filho. O Senhor foi-pada com o seuerve. Ele estevemos algumas vezes. O Senhor? Segunda-pada. Mas o seu filho feito. isso não era o problema dele era o problema dele como eu faço um caixão e desbafon como eu faço uma espécie de os como eu tenho que levar uma espécie de Deus como eu vou levar todos os hospedais como ele fez ele falou o ano viejo ele chegou a gente agora em gaixão na設quente para chegarmos a uma espécie de Deus vocês estão indo, vejam chevam o templo agora, vejam que agora vejam que sauté agora, vejam que o serei agora, vejam que você tem que levante e desbafon Lá, 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 Lá. Você está lá, você está com a farmer, você está com a klacht與 XV vostra Pressinazeitim Você está com a jovem contact Özruzre e Ravii Você está com a jovem Queriu o nosso canal? Vamos em seguem o Editoraste Queremos Pus de tr ano, Não é que os meus sentirem Queremos ouv Kate Queremos convosco E aí É o que nós precisamos. e mais 8, 8 dias que nós estamos aqui, que é um 8 dias que nós estamos aqui, isso é o Rav Anan, isso é o Rav Eita. Baruch Adonai, L'Aulem. Amém. Eu vou te dar um o meu coração, eu vou te dar um o meu coração. Eu vou te dar um o seu alimento. Não é possível. Não é possível.